Bom dia, boa tarde, eu amo. Você sabe por que você está aqui? Não. Aliás, você sabe onde está? Já que eu estou em algum canto de gestor aí, pelo Matagal. Exatamente, você está no Não Terta Cabeça. Você sabe por que está aqui, não é? Porque? Ah, sim, por causa do tal do Exame Nacional do Ensino Médio, famoso, hein? Você está aqui por causa dele. E eu também. Aliás, todos nós estamos aqui por causa dele. Você sabe que disciplina é essa? A melhor disciplina do universo. O melhor conteúdo do universo. Chamado... Educação Física. Matemática. Matemática. Pessoas tremem quando ouvem essa palavra. Eu não sei por que, na verdade. Matemática é só número. Tem 10 algaísmos. De 0 a 9. É só 10 números. São só 10 números. Aham, sim. Muito menos do que outras disciplinas que tem aí 26 símbolos. Mondeleto. Nós estaríamos aqui por uma questão. Claro, o foco é o Enem. Mas nós estaremos aqui porque faremos 1.480 reuniões aqui virtuais, né? Para a resolução de exercícios e, claro, que lembrar alguns conceitos bacanas aí da teoria da matemática. Matemática. Então, qual é a grande pira? Você sabe que o Enem tem algumas fixações, né? O Enem tem algumas bilotices. O Inep, que é quem faz a prova. Tem alguns anos que os caras dizem, ah, vamos cobrar isso. Agora vamos cobrar aquilo. Agora vamos cobrar aquele outro. Mas praticamente em todos os anos, desde 1285, faz isso, né? É, quase isso. Eles têm cobrado alguns assuntos. Então, alguns assuntos caem mais do que os outros. Aliás, alguns assuntos despencam, não caem. E um deles, a banca, o Inep, chama de conhecimentos numéricos. Meio bobo pensar nisso porque tudo é número. Já que é matemática, tudo é número. Só que a banca, às vezes, extrapola. E nessa extrapolação da banca, quem dança é o coitado do aluno. Porque, na verdade, a banca, a gente vai ver daqui a pouco como exatamente eles fazem, mas eles contam uma historinha. Tudo tem historinha. Para o Inep, ou seja, a organizadora do Enem, tudo tem historinha. Tem um contexto. Eles dizem que a ideia do Exame Nacional do Ensino Médio é contextualizar. Não é só fazer conta. Tem que contextualizar. Então, um dos itens chamados conhecimentos numéricos envolve razões e proporções, juros, em alguns casos, troca de grandezas, regras de três, essas coisas simples que a gente conhece. Então, nós vamos mostrar, hoje, nesse primeiro de uma série de 1480 encontros de matemática, uma das questões que a banca pediu, que envolve exatamente isso, os tais conhecimentos numéricos. Dá uma olhada, então, nesse enunciado. A London Eye é uma enorme roda gigante da capital inglesa. Por ser um dos monumentos construídos para celebrar a entrada do terceiro milênio, ela também é conhecida como roda do milênio. Um turista brasileiro, em visita à Inglaterra, perguntou a um londrino o diâmetro destacado na imagem da roda do milênio e ele respondeu que ele tem 443 pés. Não habituado com a unidade de pé e querendo satisfazer sua curiosidade, esse turista consultou um manual de unidades de medida e constatou que um pé equivale a 12 polegadas e que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Após alguns cálculos de conversão, o turista ficou surpreendido com o resultado obtido em metro. Qual a medida que mais se aproxima do diâmetro da roda do milênio em metro? Você entendeu o que a banca biruta pede? Os caras contaram lá da tal da roda do milênio que tem lá em Londres, disse que ela tem 443 pés e pede. Cara, quanto dá isso em metro? Sei lá quanto dá isso em metro, velho. Como sei lá? A banca te deu um monte de coisa. Então vamos aqui na pé. Vá se acostumando, eu chamo o quadro negro de pedra. Eu dou aula há tanto tempo que na minha época vinham os escravos hebreus, batiam com o martelo, quebravam, daí eles piam. Isso não é hebreu, mas e daí? Eles vinham e tiravam uma pedra e colocavam outra. Então faz tanto tempo que eu dou aula que na minha época era assim. Contaram que a tal da roda do milênio tem uma altura H, ou um diâmetro D tanto faz, de 443 pés. Pensam aí todos do planeta. Pé em inglês é fit. Fit. Então já escreva Ft, fit, não custa. Só que antes de chegarmos nisso, eu vou contar o seguinte. A banca lhes deu isso, certo? E lhes deu também que cada pé equivale a 12 polegadas. E que cada polegada equivale a 2,54 centímetros. Tudo isso a banca te deu. Sabe como é que você chama isso? Tudo isso é o que temos. O que temos. O que temos. Quando você olha para o enunciado de qualquer exercício, seja de qual disciplina for, pergunte duas coisas. A primeira. E aí, vamos fechar? O que temos. O que a banca tem deu. E depois, pergunte. O que queremos. Que na verdade é o que a banca quer. A banca quer essa mesma altura, não em pés. Ela quer, hein? Méticos. É isso que nós temos aqui. Então, essa questão do Enem deu aos alunos todos, aos candidatos, uma altura, ou um diâmetro, como queira, tanto faz, de 443 pés. Deu as devidas conversões, porque o cara achou lá no manual das conversões e sistemas unidades. Tudo bem. Está implícito que a banca te deu. E a banca, então, deu esses três valores. Então, isso aqui é o que temos. É o que nós temos. E a banca pede altura em metros. Ou seja, o que queremos. Então, essas perguntas, essas duas, o que temos e o que queremos, tem que ser feitas para todas as questões e todas as disciplinas. A pergunta é como eu resolvo isso. Cara, é só olhar. Se eu tenho a altura, ou o diâmetro, como queira, em pé, tenho cada pé valendo 12 polegadas. Cada polegada valendo 2,54 centímetros, é só multiplicar uma coisa pela outra. Então, a nossa altura em metros será 443 vezes 12 vezes. A banca pede em metro. Então, transforme isso daqui, por favor, em metro. 0,0254. Multiplique todo mundo. Isso aqui vai dar 135,02 metros. 135,02. Ah, mas eu não quero calcular em metro, quero calcular em centímetro como estava. Então, tá bom. Calcule em centímetro como estava, mas depois não se esqueça de dividir por 100. Por que dividir por 100? Porque em cada metro tem 100 centímetros. Ah, é verdade. Então, entendeu a ideia? Por isso que cada metro tem 100 centímetros. 2,54. Eu tenho que dividir por 100, que dá 0,0254. Agora, a grande notícia é polegada. Polegada. Isso aqui. Ah, você tá brincando que isso é polegada? Não. Pegue uma régua. Tá escrito lá. One inch. Inch é polegada. Você vai medir. Nossa, exatamente isso. Puxa, que coincidente. Então, uma polegada, 2,54 centímetros. Aqui no Brasil, a gente usa o que a gente chama de relações métricas. Lá no Reino Unido e nos Estados Unidos, eles usam aquelas coisas imperiais. Que é tudo em polegada, abraçada, côvato. Aqueles troços birutas. Quando a banca for fazer algo assim, ela vai pedir diretamente de uma unidade para outra, mas vai dar as conversões. Vai contar a historinha que o cara leu lá no manual de relações internacionais das conversões para saber quem é quem. Claro, a banca vai te dar. Na verdade, é aquilo. É o que temos, é o que a banca vai te dar. E o que queremos, é o que a banca quer. Então, um caso típico, direto, mais rápido que isso, impossível, de conversão de unidades. Ou seja, se uma coisa é assim numa unidade, será assim na outra, desde que eu tenha essa taxa de conversão. Dá uma descansada aí, porque depois dessa, vem 1.479 semelhantes a essa. Então, descanse, respire fundo e, claro, não terca a cabeça. Grande abraço. Fui! 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 Obrigado.